Música Chama-se Arfa Web e foi a princesa do casamento de conto de fadas com Ahmed e Abouacima. Logo após Katiaveiro revelar as pistas da nova paixão, surgiram várias notícias com o passado de Ahmed e Abouacima. O namorado da cantora, de 42 anos, é um milionário egípcio e já foi casado. A Aifa Web é a ex-mulher do empresário que muito dá que falar nas redes sociais. Amiga de Jone Bep e de French Montana, o ex-namorado de Chloe Cardassian, a cantora libanesa é uma celebridade no universo egípcio. Tem mais de 4,5 milhões de seguidores no Instagram e 70 mil no YouTube. Canta, representa e ainda se dedica ao universo da moda. Nos seus perfis são milhares as fotos onde usa roupa das mais diversas marcas de luxo. De olhos azuis, cabelos longos e curvas dignas do plan Cardassian, a Aifa faz as delícias dos fãs com imagens ousadas e repletas de estilo. Casamento de conto de fadas Foi a 24 de abril de 2009 que Aifa e Ahmed disseram o sim. O casamento digno de conto das fadas foi noticiado por todos os meios de comunicação egípcios e as fotos correram o mundo. Com um vestido doce e gabana, Aifa viveu um dia encantado. Porém, o divórcio acabara por chegar. Na altura, no Egito, anunciava-se que as causas da separação eram políticas. O povo não via com bons olhos o facto de a cantora já ter sido casada e ter uma filha. Vidas semelhantes Neste fato, Aifa tem algo em comum com Katia Aveiro. Tal como a irmã de Cristiano Ronaldo, que já foi casada e tem dois filhos. A cantora libanesa também foi casada e é mãe de uma menina. Katia é mãe de Rodrigo e José Diniz, frutos da antiga relação com José Pereira. Zainab é a filha de Aifa que, segundo o site Mundanité, não é fã da exposição pública. Ambas têm o canto como profissão e adoram o contato com os fãs através da internet. A carreira de Abou A mídia Abou acima é seu do Egipte Anstiel, com sede no Cairo, cofundada em 2010. O empresário trabalha na indústria siderúrgica desde 1996. De acordo com o seu website oficial, Abou e a empresa, até o final de 2017, estão a produzir entre 20% e 25% do fornecimento de aço do Egito. O namoro inesperado e as pistas nas redes sociais. Ao que parece, a irmã de Cristiano Ronaldo encontrou em Abou a sua nova cara. Metade são muitas as pistas que têm deixado nas redes sociais. Uma das provas é a fotografia de um abraço, onde Katia surge em Topless, e na qual dedicou um longo texto. Gosto de abraços. Dos teus abraços, seja que ou onde for abraço, são das melhores festas. Onde podemos estar e são grátis. Tenho muitas saudades. Já tenho saudades, tantas saudades. Sei que saudades é uma palavra portuguesa, mas tu entendes tão bem a minha língua. Saudades do nosso abraço, Lesse. No final, acrescentou Abou. Outra das pistas foi partilhada na segunda-feira, 7 de agosto. Katia viajou de Londres para o Cairo e avisou os seguidores que não sabia quando regressava. Vou jantar ao Egito e já volto. Ou volto depois do pequeno almoço de amanhã, ou até do jantar, ou sei lá eu, partilhou na legenda de uma fotografia em pleno voo. Na mais recente publicação, Katia mostra a mão do apaixonado em cima da sua perna e escreve simplesmente, uma foto. Mil emoções. Fotos, em palha, DR. As mais lidas do momento. Alô Transparency True. Alô Transparency True. Alô Transparency True.